Imitações cantando eu terminei mal terminado Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando e no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empurrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Inresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Eu terminei mal terminado Eu terminei mal terminado Obrigado.